Oi, tudo bem? Bora pra nossa aula de iniciação e improvisação. É um assunto bem extenso, né, se tratando de improvisação, mas eu vou tentar começar aqui de uma maneira bem simples, improvisação no caso pro violão, de uma maneira bem simples que você possa entender e já começar a aplicar os seus improvisos. Coisas importantes pra improvisação, pra você improvisar ou fazer seus solos de maneira tranquila, com segurança, né? São coisas que eu vou estar falando que você precisa, é lógico, conhecer um pouco dessas coisas. Primeira coisa é o aspecto técnico. Técnico seria o domínio do psicato, que é essa técnica de usar os dedos pra fazer os solos, técnicas de glissando ou slides. Técnica, outras mais, hammer-ons ou ligados, né? Essa é a que você toca a nota e a outra você só martela na força do dedo. Então, esses são três aspectos... Três aspectos. São três tipos de técnicas que acontecem durante um improviso, um solo, né? São técnicas que acontecem mais. Tem outras, mas essas são as que acontecem bastante. O segundo aspecto é conhecimento da harmonia. Você precisa conhecer a harmonia, os acordes que estão sendo tocados, enfim. Saber que tonalidade aquela música está, se está em dó maior, se está em dó menor, se está em mi maior, se está em mi menor. Então, esse aspecto também é bem importante pra o desenvolvimento do improviso com tranquilidade. O terceiro aspecto, basicamente, que você precisa ter domínio, assim, né? Quando eu falo domínio, é pelo menos conhecer um pouco pra você começar a iniciar. Não precisa ter domínio completo. Você precisa já conhecer esses aspectos, conseguir fazer já algumas coisas pra conseguir começar já o seu improviso, né? Pra não ficar tão perdido na hora de começar o improviso. Então, o terceiro aspecto é o conhecimento das escalas. Você precisa conhecer todas as escalas. Basicamente, eu começo com a escala de dó maior, a escala maior, porque ela é mais fácil pra começar, enfim. E é com ela, eu faço alguns exercícios já, você já consegue fazer alguns exercícios batendo a técnica também. Então, a escala, conhecer as escalas é importante, mas você conhecendo pelo menos a escala maior já funciona bem. Isso já ajuda. E a quarta coisa é a prática. A prática do improviso. Você vai praticar isso como? Colocando uma música pra tocar, já sabendo a tonalidade daquela música e os acordes, enfim. Você vai ficar brincando lá durante a música, enquanto a música toca. Você pode pegar uma música até cantada mesmo, se a música tá tocando. Nos intervalos que o cantor fala alguma coisa, você vai... Para de cantar, quer dizer? Você vai e coloca uma frase ou outra, enfim. Então, esses são os tipos de treino que você pode fazer. Eu vou tentar enviar pra você também uma base, um backing tracks em dó maior, pra você já começar a treinar e brincar em cima dessa base, o seu fraseado, o seu solo, os seus improvisos. Beleza? Então, pra hoje, pra essa aula, eu vou estar trabalhando aqui a escala maior, como eu disse. Vou estar mostrando aqui dois desenhos da escala maior, ou três. Não me lembro bem aqui, mas vou fazer aqui. Pra você usar nos seus improvisos. Por que desenhos diferentes pra mesma escala? Porque um desenho vai abrangir mais cordas, outro desenho vai abrangir menos cordas, né? E o outro desenho vai abrangir cordas soltas na hora do improviso. Então, você tendo três possibilidades de desenhos, isso facilita também na hora de você criar frases diferentes, criar solos diferentes. Então, a gente vai estar trabalhando esses desenhos pra facilitar o seu improviso. Então, como eu disse, nós vamos começar com a escala de dó maior. A técnica que nós vamos usar pra desenvolver a escala vai ser o psicato. É tocar em indicador e médio alternando. Então, o primeiro desenho da escala de dó maior, que é importante você saber, é esse desenho aqui. Eu falo de dó maior, depois a gente vai... Vou te mostrar como você pode pegar esse mesmo desenho e transferir pras outras sonoridades. Por exemplo, dó maior, vamos começar aqui com a nota dó, depois a nota ré solta aqui, depois nota mi, fá, sol, lá, si solta aqui e dó. Então, esse é o primeiro desenho da escala de dó maior que a gente vai usar. É importante que você pode treinar isso devagarzinho, fazendo, por exemplo, colcheias, duas notas por tempo. Vou fazer mais perto pra ficar mais fácil. Percebe que eu fico alternando, tá vendo? Então, essa é a primeira escala que você tem que dominar e é bom treinar. Você pode treinar, assim como eu fiz, com colcheias, que isso já vai treinar a sua parte técnica. Sem colcheias também, quatro notas por tempo. Já facilita bem. Segundo desenho, nós vamos pegar a mesma escala e também trabalhando uma oitava só, como eu trabalhei essa aqui. Uma oitava seria de dó a dó só. Então, eu vou trabalhar também nesse desenho, também, uma oitava. Só que a gente vai abrir um pouco mais os dedos. A gente vai começar com o dedo 2 na corda Lá aqui na casa 3. Vamos usar o Dó aqui. Depois nós vamos fazer o Ré aqui na casa 5. Na corda Lá mesmo. Depois o Mi aqui na corda de baixo, na corda Ré, na segunda casa. Depois o Fá aqui na corda 3. Corda 4, casa 3. Depois o Sol aqui na casa 5 da corda Ré. Depois o Lá aqui na casa 2 e na corda Sol. Depois o Si na corda 4, na casa 3. Corda 4, não. Casa 4, corda 3. E o Dó aqui na corda 3 e na casa 5. Então, esse é o segundo desenho, trabalhando uma oitava. Opa! Importante trabalhar esses dedos. Está vendo que eu estou trabalhando? Porque isso também ajuda. A digitação é muito importante na hora da improvisação do solo. Está vendo que eu não levanto tanto os dedos? Que falhou aqui, né? Beleza? Então, esse é um ponto, né? Trabalhar esse desenho também. O terceiro desenho, que você precisa também conhecer, que é importante você conhecer para fazer seus solos. Esse desenho começa do mesmo jeito, só que nós vamos fazer mais uma oitava. Ou seja, nós vamos ser duas oitavas de Dó a Dó. Então, nós vamos pegar desse Dó e vamos terminar nesse Dó aqui da oitava casa. Então, nós vamos fazer o primeiro desenho. Esse terceiro desenho é o segundo. Só que nós vamos continuar ele. Vamos fazer a nota Ré aqui na corda Si, Mi e Fá. Na corda Si, está vendo? Ré, Mi e Fá, ou seja, terceira, quinta e sexta casas. Depois, nós vamos para a oitava casa com o mesmo dedo. Aí eu vou para a corda de baixo. Casas 5, 7 e 8. Voltando do mesmo jeito, os mesmos dedos. De novo, para você ver. Opa! Os mesmos dedos. É super importante trabalhar a digitação dos dedos, porque isso vai facilitar o seu solo, o seu improviso. Agora aqui um acete. Por exemplo, aqui eu estou te passando escala de Dó maior. Mas eu posso... Ah, só que a música está em Ré maior. O que eu faço? Se eu dou... Por exemplo, vamos pegar o segundo desenho. Aqui a escala de Dó maior. Se eu desloco isso um tom acima, eu tenho a escala de Ré maior, se eu usar o mesmo desenho. Desloco para Mi. Então, basicamente, se você deslocar os desenhos, você já tem a escala da nova tonalidade que você vai estar improvisando. Ah, mas e essa aqui de corda solta? Como é que seria um tom acima? Aí a gente tem que pensar, por exemplo, é como se o Ré fosse aqui. Por exemplo, Dó, Ré. Está vendo? É como se fosse uma nota aqui. Só como se você pressionar, porque ela está solta. Dó, Ré. Está vendo? Mi, Fá. Então, essas três primeiras. Depois, Sol, Lá. Isso é como se o Sol estivesse aqui. Sol, Lá. Depois, Si. Como se estivesse aqui. Dó. Então, quando eu desloco isso, por exemplo, se eu fosse fazer em Ré, Dó, Ré. Não, vou começar em Ré. Fazer a escala de Ré maior. Então, é como se eu fizesse assim. Vamos fazer. Está vendo que salta duas casas? Aqui salta duas casas. Aí o Ré está aqui, como se fosse corda solta. Então, se eu transponho isso para Ré maior, é a mesma coisa. Dó. Ré. Aí eu vou soltar duas casas. A próxima nota aqui, Mi. Depois, Fá, Cí, no caso, Sol, Lá, Si. Então, esse desenho deslocando para frente aqui, nas outras tonalidades ficaria desse jeito. Então, treine esses desenhos. Primeiro, em escala de Dó maior. Treine subindo e descendo para treinar essa parte técnica do psicato. Você treina colcheias, depois semicolcheias, lentamente, para ter a sonoridade. Que aí depois você vai aplicar isso aos seus improvisos. Vai precisar disso para aplicar aos seus improvisos. Eu vou mostrar para você aqui agora, em cima de uma base, em cima de uma base tocada, como você pode usar, pegar um dos desenhos, como você pode combinar as notas na hora do seu improviso. Na hora do seu, só para você ter suas primeiras ideias, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá para a parte prática. Eu estou com a guitarra aqui, mas eu não vou gravar com a guitarra, não. A guitarra eu vou fazer só a basezinha, porque eu consigo usar o pedal loop da pedaleira aqui para gravar a base. Fica mais fácil não usar no violão, porque a minha bateria do violão sumiu. Aí eu vou gravar a base na guitarra e na hora de demonstrar, vou demonstrar no violão aqui, usando o microfone aqui, né? Então, eu vou fazer uma base bem simples, usando Dó maior e Fá maior. Aí você vai ver, eu vou aplicar aquela escala que a gente pegou, como você pode aplicar ela na hora do seu solo. É só gravar a base aqui rapidinho, para a gente ir, né? Então, está aí a base, a base simples em Dó maior. Então, eu vou trocar o instrumento aqui. Sem quebrar, né? Basicamente, a base está sendo tocada lá, né? Dó maior e Fá maior, simplesmente. Então, nós vamos usar aquele desenho da escala de Dó maior. Deixa eu mexer na câmera aqui, para ficar melhor para ver. Então, nós vamos usar esse desenho aqui, para facilitar na hora de você fazer seus solos, né? Então, nós vamos trabalhar só esse desenho aqui, ó. Vamos começar com esse desenho, para demonstrar. Primeira coisa, na hora que você vai começar a improvisar, você tem que começar a pensar como se estivesse cantando uma melodia. Porque o solo, normalmente, é como se estivesse cantando alguma coisa, né? Então, a gente vai começar a combinar as notas de maneira aleatória, sem pensar muito no que vai dar o resultado. Então, nós vamos começar a pensar aqui, vamos pegar qualquer nota da escala, qualquer uma dessas notas. Vamos começar na terceira nota aqui, ó. Combinar a terceira com a quinta nota da escala, ó. Já fica bonito, tá vendo? Vou chegar mais próximo do microfone aqui. A técnica que eu estou usando aqui é o piscicato mesmo, tá vendo? Vou trabalhar os dedos aqui aleatoriamente, ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui a última nota da escala, pensando nesse desenho, ó. Se eu pegar e fazer duas vezes cada nota, ó. Já ficou bonito, tá vendo? Se eu vou combinar aqui, de maneira aleatória, a última nota com a penúltima, com a quinta nota da escala, ó. Percebe que o detalhe, onde você repousa, é super importante, onde você para. Onde eu paro é super importante. Então, se os acordes, como os acordes são Dó e Fá, então, por exemplo, eu estou tocando o Dó maior, as notas que eu posso repousar com tranquilidade, na hora que eu estou no Dó maior, é as notas que formam o Dó maior. Não vai ter erro, e assim também vale para o Fá. Mas no caso da escala de Dó, que quase todas as notas que você vai tocar, não vai soar tão fora, não vai soar fora, não. Quando você toca uma quarta, que é o Fá, por exemplo, pensando no Dó aqui, ó. Uma quarta, tá vendo? Não fica fora, mas fica pedindo uma resolução. Então é só tomar esse cuidado. Então, combine as notas de maneira aleatória, ó. Se eu fosse fazer em colcheias, ó, duas notas por tempo. Só subir a escala. Tá vendo? Tá vendo a postura dos meus dedos? Isso também ajuda. Posso trabalhar slides ou glissando, que é fazer esse arraste, ó. Vou pegar aqui o dado Mi, por exemplo, ó. Eu toco. E aí como é que fica legal? Posso trabalhar em semicolcheias, quatro notas por tempo, ó. E tô combinando as notas aleatoriamente. E se nisso é bom você ir combinando, tocando, desde que fique feio. Mas é assim que você vai pegar a prática do improviso e aos poucos você vai começar a criar um fraseado, ó. Você fez uma coisa que você achou legal? Repete aquilo pra ficar na sua mente. Então, se eu fosse descer pra aquele outro desenho que usa mais notas, ó. Às vezes eu repito a nota mais de uma vez, ó. Aqui eu tô usando as notas da escala. Esse aqui é aquele desenho mais longo, né? Você usa aquele desenho de corda solta, ó. Então, percebe? É que eu trabalhei esse trabalho de forma aleatória. Por isso a técnica é importante. Porque aí você quer fazer uma coisa mais rápida? Tá pronto. Você não quer fazer uma mais lenta? Tá pronto também. Então, treine e combina as notas de maneira aleatória, sim. Não se preocupe se vai sair feio no início. É só treinar com calma. Preocupa executar as notas com clareza. Tenho certeza que com pouco tempo você já vai estar fazendo algumas frases bem legais, né? Vamos dizer assim. E vai evoluir bastante. É lógico que esse campo de improvisação não é um campo tão fechado. É um campo amplo, né? Tem muita coisa que a gente pode aplicar. Mas esse início já dá pra você fazer muita coisa. Dá pra você... Se você tiver a técnica, treinando a técnica... Não é, ó. Então, aqui é o grupo. Só de mostrar, mais ou menos. Mas é basicamente começar lento e devagar. Com certeza você vai ter... Conseguir fazer bastante coisa. Eu vou tentar te enviar também essa basezinha. Pra você poder treinar em cima dela. Pra ficar melhor. Beleza? Valeu.